Silveira Mora, o Nacional infelizmente perdeu mais um jogo ontem para o América 1x0, mesmo assim ainda pode se manter a esperança da classificação. Verdade, Claudio. Olha, é claro que ficou mais complicado, faltam apenas três rodadas para o campeonato acabar, só que em questão de tabela, essa rodada foi boa para o Nacional, obviamente, excetuando o próprio resultado do NAC que perdeu de 1x0, porque a distância para o G4 continua a mesma, são quatro pontos para o Tupinambás, que tem três, e o Tupinambás é um adversário do Nacional daqui duas rodadas, tem a próxima contra o Social e depois contra o Tupinambás. Então, em questão de classificação, continua inalterado, claro que com uma rodada menos, mas o Nacional precisa ter a humildade para entender, Claudio, que nesse momento a gente está a quatro pontos do G4, mas estamos a apenas três do G2, que é o Z2, a zona de rebaixamento. Então, nesse momento a gente tem que ter a humildade também de jogar para ganhar o próximo jogo, para desfazer qualquer possibilidade de cair. É óbvio que se você conversar com jogadores, diretoria, comissão técnica, está todo mundo mirando lá em cima, mirando ainda a classificação, que ela é possível, mas eu acho que a gente precisa, o jogo-chave é o próximo, é contra o Social, porque eu venci no Social. Não cai o Nacional, já fica tranquilo para pensar lá em cima. Como eu disse, o Nacional tem aí quatro pontos, a quatro pontos da zona de classificação. Ele tem dois jogos seguidos em casa, esses jogos são chave, contra o Social, quarta-feira, e contra o Tupinambás na próxima segunda. Como eu disse, o Social é o time que está na zona de rebaixamento, é o lanterna do campeonato nesse momento. Deve ser respeitado, mas é o time que você precisa ganhar, e você precisa ganhar também do Tupinambás, se quiser conseguir sonhar com a classificação. A conta é um pouco simples, mas ela é cruel, tem que ganhar as três, se ganhar as três, muito possivelmente vai conseguir a classificação. Se ganhar duas, empatar uma, tem que fazer conta, se ganhar só duas, provavelmente está fora. Mas, como eu disse, primeiro tem que ter a humildade de, primeiro reconhecer que as coisas não estão acontecendo como deveriam, como era imaginado, e que nesse primeiro momento é evitar o rebaixamento, para aí depois, sim, é possível a classificação e precisa ganhar os jogos. O Nacional tem em casa vacilado. A conta, desde o início, eram 18 pontos, para classificar, contando com seis jogos dentro de casa, ganhando todos, faziam 18 pontos. Perdemos duas em casa, recuperamos uma contra o Mamoré. Precisa trazer essa vitória lá contra o Tricordiano, mas até lá tem dois jogos em casa, que são jogos importantes, com dois times em lados opostos da tabela, o Social na lanterna e o Tupinambás na quarta colocação, mas, igualmente, os dois jogos são jogos para ganhar, para o Nacional manter o objetivo, que é a classificação, rumo ao G4. É óbvio, a gente entende o torcedor que já deu com favas contadas, que já era, não tem jeito. Mas tem jeito, sim, a gente olhando para a tabela, mas precisa mirar em cima sem descuidar com o de baixo.